Obrigado, presidente, deputado Bandeta. Eu gostaria de, primeiramente, estar falando aqui antes do nosso querido amigo deputado Caetano do PT da Bahia sobre a nossa votação no dia de ontem, a questão da cota das mulheres. O deputado Caetano, ele só esqueceu de dizer que nunca se houve tantas votações nessa casa como foi esse ano. O que nós estamos votando aqui foi igual a cinco anos do passado. E a votação, o projeto, vem para o plenário. É a democracia. E é lógico que a maioria vence. Mas no caso das mulheres, não é verdadeiro o que o nosso deputado Caetano colocou, porque nós tivemos 293 votos sim às mulheres. 101 não. E 53 abstenções. Acontece que para passar um projeto aqui, é necessário a maioria absoluta dos votos. Aí é difícil. Mas que o plenário ontem foi solidário às mulheres, foram. Mas eu gostaria, senhor presidente, de falar sobre o nosso trabalho. Em março, no dia 24 de março, nós fizemos a primeira audiência pública nessa casa, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, onde esteve aqui presente o presidente da ANEL. E foi falado sobre o reajuste na energia elétrica, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, no meu estado. Foi o estado que teve o maior reajuste de energia elétrica da história. A indústria subiu mais de 60%, baixo consumo, residência em torno de 40%, teve caso que chegou a 100%. E a audiência pública serviu para mostrar isso e pedir para que analisasse essa situação. E no dia de ontem, foi feita justiça. Nós teríamos agora o reajuste do dia 19, um reajuste base, anual, e a ANEL e seus conselheiros, que nós temos que parabenizar pelo trabalho. Além de não ter o aumento que vai agora no dia 19, vai haver uma redução de energia no preço da energia, que vai ficar de 3,5% a 4,5%. Esse é o trabalho do parlamentar, dos meus colegas da comissão, que nós fizemos essa audiência pública, foi levada essa demanda, foi mostrada essa preocupação e as coisas demorou, mas aconteceu. Pelo menos nós no meio, em plena crise, imagina ter mais um aumento da energia elétrica. Isso não houve. Então, nós agora, eu agora espero e conto com o apoio do nosso ministro Levi, da equipe econômica, da presidente Dilma, para que, através do BNDES, através do Banco do Brasil, através da Caixa Econômica Federal, especialmente o BNDES, que olhe para o nosso setor produtivo, que olhe para as nossas empresas, que estão demitindo muito, dia a dia aumenta as demissões e aumente o limite de financiamento, através do BNDES, e que tenha dinheiro, e que tenha recursos para financiamentos de caminhões, tratores, ônibus, para que o Brasil, a economia, os empregos, esses que não foram demitidos até agora, que não sejam demitidos. Porque, se não, daqui a pouco, presidente Baneta, daqui a pouco o que vai acontecer é igual matar a galinha dos ovos de ouro. Daqui a pouco não vai ter mais de quem tirar imposto. Então, essa consciência e essa inteligência tem que haver por parte da equipe econômica. A equipe econômica precisa olhar o setor produtivo como um amigo da sociedade, como um setor que gera empregos, como um setor que gera renda para o comércio, para o setor de serviços, para tudo. Isso é uma engrenagem que ela só funciona quando tudo está em ordem. Então, eu sou exito, preço todo o respeito e o carinho da equipe econômica do governo. Muito bem.